A gente já jogou o aguardado game No Rest for the Wicked, e nesse vídeo aqui eu quero comentar um pouco sobre o jogo com vocês. Esse é o novo RPG de ação da Moon Studios, que é um estúdio austríaco muito premiado, que até então era mais conhecido por desenvolver os games Metroidvania da franquia Ori, que inclusive tem gameplay aqui no canal. Eles são excelentes mesmo. Mas o que é exatamente esse jogo novo, o No Rest for the Wicked? Ele é um RPG de ação que mistura elementos Souls-like, mecânicas de sobrevivência e uma história excelente. E por falar em história, aqui eu deixo já o meu primeiro elogio, né? A história desse game é um dos pontos fortes. E tudo na ambientação do game ajuda a contar essa história, né? A gente tem animações de altíssimo nível, desde os cinematics até as próprias animações dos personagens no game. Os diálogos, eles são muito interessantes. Então é aquele tipo de jogo que vale a pena a gente ficar interagindo com os NPCs pra saber um pouco mais sobre a história deles e daquele lugar. E a gente vai descobrindo a narrativa através dos diálogos com voice acting excelente em inglês, mas tudo com legendas em português brasileiro. E apesar de eu ter adorado a história aqui do game, pra mim é na gameplay que o jogo se destaca, e é por isso que eu já coloco ele também como um dos melhores games do ano até o momento. E apesar do No Rest for the Wicked ser um RPG de ação com aquela câmera isométrica estilo Diablo, tirando essa parte visual, ele não lembra tanto assim o Diablo na gameplay. Nesse ponto, a exploração e o combate lembram mais o estilo Souls-like. E eu já digo pra vocês que o combate nesse game é extremamente satisfatório. Os inimigos eles causam muito dano, então o segredo aqui é a gente observar os padrões de ataque deles, e saber a hora exata ali de fazer uma esquiva precisa. Ou então esperar o inimigo atacar e dar um parry na hora certa. O game ele tem uma mecânica de quebra de postura, que eles chamam aqui de equilíbrio. Então um parry perfeito faz o inimigo se desequilibrar, o que abre ali pra gente uma janela em que a gente pode dar uma sequência de golpes. E da mesma forma né, se o inimigo quebrar a nossa postura, a gente fica atordoado e vulnerável ao ataque. Então esse sistema faz a gente ter muito cuidado ao enfrentar qualquer inimigo, porque a gente sempre tem o risco de morrer se tiver algum descuido. E esse combate ele é muito fluido né, os caras fizeram um trabalho excelente aqui em termos de jogabilidade. A gente sente o peso da nossa arma, e eu vou dizer pra vocês, é muito prazeroso acertar os golpes e matar os inimigos. E alguns elementos trazem umas camadas extras ali pro combate. A gente tem os ataques normais né, os ataques fortes, carregando o botão de ataque, mas a gente também tem combos especiais, dependendo do tipo de arma que a gente tá usando. E falando em tipo de arma, apesar de o game não ter classes separadas, ele tem uma espécie de sistema de classes escondido, dependendo do tipo de arma que a gente quer usar. A gente começa o game com uma espada, mas em baús ali, ou luteando os inimigos, a gente pode achar faca, arco e flecha, cajado e assim por diante, e com isso mudar o nosso tipo de ataque. E pra acompanhar isso né, o game ele tem um sistema de atributos bem no estilo Souls-like. Então ali cada vez que a gente upa um level, a gente ganha três pontos de atributos ali, pra alocar entre vida, vigor, força, destreza, inteligência, fé, foco e limite de peso. Então se eu quero aumentar o poder de ataque da minha espada, eu preciso focar em pontos de força. Arco e flecha eu preciso focar em destreza e assim por diante. E da mesma forma né, a gente vai encontrando itens de armadura pelo caminho. Dá pra ir melhorando a armadura peitoral, elmo, as calças, inclusive os equipamentos eles também tem níveis de raridade. Então se a raridade do item for maior, ele pode ter slots pra runas, que modificam de alguma forma a gameplay daquele item. E também a gente pode ter equipamentos com buffs ali pros nossos personagens. Então o sistema de progressão do jogo, ele envolve basicamente upar os personagens, alocar pontos em atributos que façam sentido pra gameplay que a gente quer. E ao mesmo tempo a gente precisa encontrar itens cada vez melhores né, e com isso preparar runas nas armas pra fazer builds cada vez melhores. Agora vamos falar um pouco sobre exploração, que pra mim é um dos melhores aspectos aqui desse jogo. A gente vai explorando o mapa, encontrando baús com itens e recursos, e esses recursos a gente vai usar no sistema de crafting do jogo. Eventualmente ali a gente encontra fogueiras onde a gente pode cozinhar pratos, que servem como poções de cura, ou pra dar uma melhoria temporária pro nosso personagem. Como melhorar o equilíbrio dele, ou dar algum boost no vigor. Aliás né, falando em vigor, é uma mecânica que lembra tanto o Zelda, quanto os próprios games Souls-like. É um recurso que a gente usa pra tudo no combate né, pra correr, pra esquivar, atacar. Então o tempo inteiro a gente precisa gerenciar o vigor durante uma luta. Se a gente esquiva demais, a gente pode ficar cansado, e com isso aí o inimigo nos mata. E a gente também tem mecânicas de crafting pra melhorar os nossos itens. Quando a gente chega na cidade de Sacramento, a gente desbloqueia o ferreiro, que nos ajuda a melhorar armas e equipamentos com recursos que a gente encontrou ao longo da aventura. E também em troca de dinheiro, que é bronze, prata e ouro, que a gente vai encontrando pelo caminho. E a gente também tem um sistema de residência no jogo né, dá pra comprar ali uma casa, e colocar lá na casa baús pra armazenar o excesso de equipamento, dá pra colocar uma cama pro nosso personagem descansar. E também a gente pode instalar ali bancadas de crafting pra melhorar a gameplay. Sem contar que ao longo da jornada a gente vai encontrar vários mercadores onde dá pra vender itens pra ganhar dinheiro e comprar equipamentos e recursos. Então por exemplo aí, se a gente precisa de algum item, é só farmar grana ou achar equipamentos pelo mapa, vender lá no NPC o mercador né, e comprar o que a gente precisa. O game ele também tem um sistema de quests com missões principais e secundárias, então o ideal é explorar bastante cada canto do mapa. E falando nisso né, em alguns momentos a gente vai encontrar sussurros, que são essas áreas com luzes azuis, que funcionam ali como checkpoints e pontos de viagem rápida. A gente tem um sussurro principal na cidade de Sacramento e um sussurro secundário. Então dá pra fazer viagem rápida entre o sussurro da cidade e o último sussurro que a gente interagiu. Então assim, o ideal é a gente calcular bem qual sussurro secundário que a gente quer deixar ativo pra poder ir de volta pra Sacramento, funciona ali no game como nosso hub né, com a nossa casa, ferreiro e outros NPCs ali importantes. Cara, o que eu vou falar sobre esse game né, eu tô curtindo demais o jogo, pra mim é um dos melhores games do ano até o momento, como eu comentei com vocês né, e provavelmente ele vai agradar tanto os fãs de RPG de ação, como os fãs de Souls-like. Sem contar o visual do jogo, que olha, tá fantástico, eu adorei mesmo né. O que os caras conseguiram fazer em termos gráficos é surreal. As animações, o sistema de iluminação tá lindo demais, tá tudo fantástico nesse aspecto né. E o game ele por enquanto saiu em acesso antecipado pra PC na Steam, mas também tem versões previstas pra Xbox Series S e X e Playstation 5. E eu quero aproveitar e agradecer a galera do estúdio, que enviou uma cópia do No Rest for the Wicked aqui pro Budog Nerd, pra gente poder preparar esse vídeo aqui pra vocês. E agora no final do vídeo a gente deixou um trecho de uma boss fight com um chefão muito maneiro pra vocês conferirem. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, comentem aqui pra gente saber o que vocês acharam do No Rest for the Wicked, lembrem de deixar um like aqui importantíssimo pro canal, e até a próxima! Tchau, tchau! 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 E aí